Salve rapaziada e mais um vídeo aqui no canal relacionado ao Kleber Bambam, porém dessa vez vai ser um vídeo completamente diferente, pois não tem nada a ver com treta com ninguém galera. E sim uma coisa muito massa que aconteceu na live que ele fez agora a pouco, onde ele estava colocando pessoas aleatórias na sua live quando de repente entrou um jovem que o emocionou muito. Eu vou estar mostrando aqui o Kleber Bambam que provavelmente você ainda não conhece, então caso goste do vídeo deixa o teu like, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito, comenta aqui embaixo bastante, pois esse tipo de vídeo infelizmente não causa muito engajamento. Então conta com a tua colaboração aí, compartilha com geral e vou estar deixando também aí o Instagram do jovem caso você queira ajudar na descrição desse vídeo. Sem mais, bora pro vídeo. Treino Tava fazendo o que da vida aí? Você treina musculação, meu amigo? Treino, pô. Você tem quantos anos, meu amigo? Eu tenho 19. Você estuda? Estudo, faço faculdade. E moro com família toda, irmão, irmã, como que é, meu amigo? Sim, sim, moro com a minha mãe e a minha irmã aqui. E você é uma pessoa simples aí? Vocês são de família simples? Sim, sim, simples, bem simples. Sim. E vocês usam... Ai, caramba, é fogo. Vocês usam a Pix? Uso, uso. Tenho. Banco? Vocês usam a Pix de banco? Banco, isso. Então, me manda seu Pix no direct que eu vou mandar 100 reais pra você, que eu quero te mandar 100 reais pra você. Fechou, meu amigo? Eu vou te mandar o Pix, manda seu Pix ou da sua mãe que eu vou te mandar 100 reais pra você, eu quero te mandar. Você me cativou aqui. Fechou. Pra você pagar a sua academia, pra ver o que você faz aí, eu gostei de estar falando com você. Eu quero te mandar 100 reais aí, eu não sou de fazer isso, mas hoje eu quero te mandar 100 reais, é um Pix. Tenho, eu te mando aqui. Deixa eu ver o seu nome aqui pra mim não errar, mandar pra pessoa errada. Eu já printei a tela aqui. Eloir Matheus, eu já vi aqui. Você me manda seu Pix que eu vou te fazer um Pix de 100 reais pra você pagar a sua academia. Fiquei feliz aí. Eu tô acompanhando essa novela aí, pô. De você com o pó. Tô marcando, repostando aqui. Eu fiquei feliz em ver que você me repostou aqui também, né? Pela tua atenção com os fãs, né? Pela tua amigualdade, simplicidade. Um cara que não esqueceu as aíses, né? É sempre simpático e humilde com as pessoas, né? Eu vou te mandar aí, 105, senhor da academia. Eu vou pagar a sua academia aí, cara. Obrigado, irmão. Vou pagar isso. Eu já fui um menino sonhador e tô vendo que você é um menino sonhador. Aí eu vou pagar a sua academia aí. Obrigado. Olha aqui. Me apareceu aqui. Vou mostrar agora a minha mãe aqui. Olha aqui na câmera. Bambam. Quer falar com a senhora? Meu Deus. Fala aí, ó. Bambam, mãe. Vai, sério? O seu filho te dá muito trabalho, hein? Meu Deus, ele te adora, rapaz do céu. É só você nessa live, o dia todo. Eu vou pagar a academia dele, 105 reais. Eu vou mandar no Pix pra ele aí, que eu... Eu me comovi com ele aqui, que ele falou que é bem simples e eu quero mandar pra ele. Eu não faço isso nunca. Nunca entrei aqui no Instagram fazendo essas coisas, mas... Até me emocionei aqui, porque ele é um menino que estuda e é trabalhador e falou que se dedica e eu vou pagar a academia dele. Eu vou pagar esse mês da academia dele, hein? Vou pagar. Fala pro dono que eu vou pagar a academia e fala pro dono que se ele te dá mais um mês de graça, que eu pedi pra ele dar mais um mês de graça. E manda ele me mandar o direct, o dono da sua academia. Manda qual a academia que eu vou pedir pra ele fazer um negócio pra você lá. Ah, eu vou mandar ele te dar a academia de graça mais uns dois meses aí. Vou fazer um vídeo pra academia lá. E fala pra ele. Viu? Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor pra você. É, você... Eu vou te mandar o dinheiro, isso fica pra você, os 105. E você fala pro dono da academia, você manda o Instagram da academia e manda ele me chamar que eu vou falar pra ele te dar dois meses de graça na academia. Você vai ganhar treinar e esse dinheiro você usa pra você fazer sua compra no mercado, qualquer coisa aí. Tá? Eu vou fazer isso. Eu nunca faço live assim, nada não, mas eu vi que você é o menino que tá precisando. E eu vou... Você manda o Instagram da academia pra mim, printa aí, me manda o Instagram da academia no Instagram. Tá bom. Eu vou fazer agora o pix pra você aqui. Se você quiser postar amanhã, não precisa. Você só me confirma no Instagram. Eu recebi o dinheiro. Eu vou fazer agora, se você quiser postar. Tá bom. Tá bom. Obrigado, irmão. Você contou pra ele que você é um cadeirante? Não, não contei. Não. Ele é um cadeirante, Bambam, meu filho. Ele não caminha. Ele é um cadeirante? Ai. Deixa eu ver ele de longe. Deixa eu ver ele de longe. Olha lá, filho. Ele tá na cama, deitado. Mas mostra a cadeira de você aqui, ó. Mostra a cadeira ali. Vou virar a câmera, calma aí. Meu Deus, meu filho. Eu não acredito que você tá falando com o meu gano. Tô falando com ele, mãe. Eu também não tô acreditando. É, ele tá até emocionado, tadinho. É, ele não caminha. Tive muita luta com ele. O pai faleceu. Ele ficou com nove aninhos. E só eu com luta com ele, sozinho. Eu vou te mandar no Pix 200, tá? Eu vou te mandar 200. Você fala pro cara da academia que eu vou mandar um direct pra ele pra ele te dar dois meses de graça. Ele vai na academia mesmo? Ele vai na academia, moça? O Léo aqui, o nosso amigo Léo. O Léo, meu Deus, tem ele como filho. Aí ele não tem muito tempo, né, que ele levava. Ele lá, eu ia junto. Mas ele tem que pagar a academia pra treinar? Ele tem que pagar? Não, ele levava ele assim. Não, ele não cobra nada pra ele, o Léo. Não, o Léo é nosso amigo aqui da Ordes, aqui de Paranaguá. Ah, ele não cobra a academia, então? Não, não, ele não cobrava pra ele. Só que ele quer ir. Mas não tem como ele ir os dias. Ele quer ir em 50, sabe? Os dias que... Eu sempre quero treinar todos os dias, sabe? Só que não tem como... Não tem ninguém que me leve todos os dias, assim, pra treinar. Mas o dono não te cobra a academia, então? Não. Não te cobra. Não, não. O Léo não vai cobrar dele nunca, não. Sim. Então eu vou te mandar os 200 reais, tá? Eu te mando a senha, eu vou te mandar a 200, tá? Pra você comprar as coisas aí pro mercado pra você, tá? Ele é um menino inteligente, esperto, esforçado? Meu Deus do céu, ele já tirou o terceiro ano já dele. Legal. Você me fez chorar aqui, tá? Sacana. Você tem quantos anos mesmo? E você me assiste há muito tempo? Faz tempo. Desde 2016, pô. Pô, legal. Olha, ele é um dia inteiro, por Deus do céu. Ele, mãe, venha ver, mãe. Venha ver o bambam. Olha, mãe, o bambam aqui. Eu tô ouvindo, porque eu fico na cozinha com ele, né? Nós dois aqui, foi ver se eu tô vendo, meu filho. Mas o que eu me lembro é quando eu vi você a primeira vez do Big Brother. Eu vou mandar... Em 2002, em 2002, meu irmão. Ele se encantou contigo, meu Deus do céu. Eu vou te mandar no seu Pix 300, tá? Você ganhou mais 100 aqui, tá? Começou com 100. Começou com 100, você virou pra 200, agora eu vou te mandar 300, tá? Você tem vontade de comprar? Você teria vontade de comprar comida, alguma coisa? Você queria comprar? Você tem vontade? Ah, é. O que eu falo sempre pra minha mãe aqui é comprar as coisinhas pra mim, né? Uma roupa que eu quiser. Ou um tênis. Faz assim, ó. Faz assim. Eu vou te fazer um negócio legal. Vou te fazer um negócio bacana pra você. Você me manda no Instagram. O seu Pix. Você me manda agora que eu vou olhar. Eu vou te mandar 300. Eu vou te mandar 300 reais. E eu vou te mandar no seu endereço uma camiseta minha do Bambam pra você, tá? Ah, é. Filho, você tem uma camiseta? Meu Deus. Beleza, então. Falei, filho, pergunta pra ele quanto que é. Daí a mãe faz um esforço e compra pra você. Porque eu só ganho o dinheiro do pai dele. Ele é que faleceu. Já nove anos que eu falo. Vocês me emocionaram aqui. Eu não sou de fazer live assim. Eu quase não convido ninguém. Meu Deus. Deus parece que colocou esse menino. E nós estamos falando a verdade pra você, Bambam. Nós estamos bem simples. Só ganho o dinheiro do pai dele. Então não dá, né? A gente compra comida pra comer. Eu quero dar um presente pra ele. Eu vou te mandar uma camiseta minha. Eu já vou separar aqui. Eu vou te mandar uma camiseta minha. Eu vou te mandar uma canequinha do Bambam minha também pra você. Lembrar sempre de mim. E vou te mandar os 300, tá? Pra você. Viu? Beijo. Você me manda seu pix. E você me manda seu endereço, seus dados, tudo certinho. Que eu vou te enviar a camiseta. Vou te enviar a canequinha do Bambam. E vou te enviar os 300, tá? Você começou com 100. Eu vou te mandar porque você me emocionou aqui. Porque eu sei como é a dificuldade do brasileiro. Eu sei como é que funciona. E eu vou poder te ajudar. Porque eu escolhi você aqui aleatoriamente. Tinha um monte de gente que eu apertei os botões e fui apertando. E apareceu você. Como que é Deus. Tá vendo? Como que Deus olha pela gente. Viu, meu filho? Olha aí. Deus é bom, meu irmão. Viu como a nossa conversa. Ele nem sabia. Eu falo pra ela sempre que eu sigo você aqui. Porque eu vejo que é um cara que agrega. Pra mim, entenda? Eu falo pra ela bem assim. Ele sempre passa essa mensagem de motivação. De sempre você acreditar em você. E ter Deus no coração sempre. Então, você tem me motivado a cada dia. E estar sempre focado pra treinar. Acreditar nos sonhos, entendeu? Você tem me motivado a cada dia. Então, eu sempre falo isso com ela. E tem me ajudado bastante. Me motivado bastante mesmo. Você tem me ajudado também, né, filho? Meu Deus. Você quer? Você quer? Você quer me arrebentar aqui, pô? Aí você me arrebenta aqui, pô? Aí eu fico. Ai, eu não acredito também que estamos vendo esse ouro. É, pô. Aí, ó. Tem uma história desde 2002. Obrigado. Por isso que eu tava falando pra ele aqui. Da humildade dele, entende? Meu olho tá ardendo. Eu fui chorar algumas vezes aqui, já. Aí ele fala, né, Bambam? Meu, como eu queria estar perto dessas pessoas aí. Mãe dele. Das pessoas, assim, que eu gosto. Falei assim, poxa, mas como que a gente vai, né? Ele tá lá longe. A gente só vê ele na TV, no Face. É meu Instagram, né? Sim. É. Pô, que legal, cara. Que legal. Que maravilha. Mas eu... Se eu puder te ajudar, eu vou ajudar. Eu entrei aqui pra fazer uma live. Eu nunca faço. E apareceu você aqui. E eu tive que te ajudar. E daqui a pouco sua mãe falou que você era cadeirante. É. E eu comecei te dando 100. E virou 200. Virou 300. Virou a coquiteleira. Virou a carequinha do Bambam. Virou a camiseta. E se alguém tiver na live aqui... Obrigado, irmão. E se alguém tiver na live aqui e quiser ajudar ele também, eu tive uma... Sem querer, eu fiz uma roleta aqui, sempre convidando alguém aqui. Sempre não. Hoje que eu fiz isso. E apareceu ele aqui, o... É... Eloir. Eloir. E quem quiser ajudar ele também, que for da cidade, qual cidade você é mesmo? Paranaguá. Paraná. Sim. Paranaguá. É perto de Curitiba? É perto de onde? É perto de Curitiba, isso. É litoral das praias, né? Litoral do Paraná, aqui. Litoral do Paraná. É perto de Curitiba. Quanto tempo é de Curitiba? Uma hora. É de ônibus, uma hora e meia de Paranaguá, Curitiba. Carro é menos. É, você vai ser... Anota o que eu vou te falar, tá? Se tiver minha luta com o Popó, você vai estar comigo em Júlio, tá? Eu vou anotar seus dados e você vai com a sua mãe na minha luta, tá? Você é meu convidado, tá? Obrigado, irmão. Pai do céu. Obrigado. Vai estar comigo lá. Obrigado. Obrigado, meu convidado. Eu quero agradecer você assim, porque eu sempre falo com a minha mãe que eu acredito no meu sonho e o meu sonho sempre foi falar assim com você, mesmo que de longe. Eu sempre vi você na televisão e falava, pô, um dia eu quero treinar com esse cara e hoje você tá falando aqui comigo. Meu Deus, nem eu acredito. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer, assim, por tudo que você faz nas suas redes sociais e de motivar a galera de falar, você pode, você consegue, você vai alcançar os seus objetivos. Obrigado. Tudo que você soube, então, eu só tenho a agradecer a Deus, assim, e você, por estar passando essa motivação aí pra galera. Eu tenho uma, eu tenho uma dívida com você aí, de, caralho, você me arrebentou hoje aqui, velho, pô. Você me arrebentou aqui, moleque, que foda, hein, pô. Deixa eu lavar o rosto aqui, que tá hoje, tá tudo lacrimejado aqui, cara. Meu Deus, meu filho, meu Deus, enviado por Deus, meu filho do céu dele apertar lá o botão e cair em você. Meu Deus do céu, nem eu tô acreditando no cara falando pro seu homem.